Olá a todos, no vídeo de hoje mostrarei como você pode trabalhar com Blueprint Classes dentro da Unreal para criar alguns Blueprints básicos. Anteriormente tivemos um breve entendimento sobre a diferença entre o Level Blueprint e as classes Blueprint, e nesse vídeo vamos ver essa diferença na prática. No último vídeo criamos um pequeno sistema de luz que se apaga só utilizando o Level Blueprint, porém se quiséssemos ter várias dessas luzes seria bem mais trabalhoso criar uma nova lógica para cada novo ponto de luz através do Level Blueprint. O que podemos fazer ao invés disso é colocar a lógica dentro de uma Blueprint Classes e depois simplesmente arrastar e soltar a Blueprint Classes para a cena. Isso permitirá que você reutilize o código quantas vezes quiser. Então vamos lá, vamos criar uma nova Blueprint Classes. Basta clicar com o botão direito em um espaço vazio no navegador de conteúdo e selecionar Blueprint Classes. Sempre que tentamos criar uma Blueprint Classes irá aparecer vários modelos e classes. E não se preocupe que iremos passar por cada uma dessas classes no decorrer da série. A classe mais simples e comum que iremos trabalhar é o Hector, que é algo que podemos colocar ou gerar diretamente no mapa. Então vou criar um Hector. Vou nomear de luz e vamos entrar nela. Fomos levados diretamente para a porta de visualização. Lembrando que todo esse espaço dentro da Blueprint Classes é independente do mapa. Ou seja, podemos adicionar os componentes que quisermos dentro do Blueprint e em seguida podemos colocar no mapa e replicar quantas vezes quiser. Então o que eu vou fazer é criar um sistema de luz semelhante ao que fizemos no vídeo anterior. Mas dessa vez vai ser quando o personagem andar perto da luz que ela irá alternar a visibilidade. Para isso vamos precisar de dois componentes. Podemos achar a lista de componentes clicando nesse botãozinho aqui de adicionar. O primeiro que eu vou colocar é a própria luz. Vou escolher novamente a de holofote. E em detalhes podemos ajustar seus parâmetros. Vou ajustar os cones de alcance, a intensidade, a cor e a atenuação, que seria a profundidade do alcance. Agora o que eu vou fazer é adicionar uma caixa de colisão, que é usado para disparar o evento quando algo colidir com essa caixa. E o que iremos fazer é justamente alternar essa visibilidade da luz quando o personagem colidir com essa caixa. E agora vamos até o evento gráfico para criar essa lógica. Podemos clicar diretamente com o botão direito, adicionar evento e escolher dentre as opções. Ou podemos selecionar a caixa e na janela de detalhes lá embaixo também podemos ver a lista de eventos disponíveis. No decorrer da série vamos entendendo o que cada um desses eventos fazem. O evento que usaremos é esse segundo, cujo nome já diz na sobreposição inicial do componente. E é só clicar nesse mais que já adicionará o evento no gráfico. Se você ler a descrição do Node, poderá ver exatamente o que o evento faz. O evento é chamado quando algo começar a sobrepor esse componente. E esse algo também pode ser configurado. Aqui nos detalhes da caixa de colisão podemos definir exatamente o que acionaria esse gatilho. Por padrão vem Overlap All Dynamics. Dessa forma tudo que se move poderia acionar o gatilho. Vou alterar para Overlap Only Palm. Que seria só os personagens, câmeras e veículos os possíveis acionadores. O que precisamos fazer agora é arrastar a referência da luz para dentro do gráfico. E a partir dele podemos buscar pela função Alternar Visibilidade. E pronto, podemos agora conectar o evento ação e compilar o código. Dessa forma, sempre que o personagem sobrepor a caixa, irá alternar a visibilidade da luz. Vamos testar. Primeiramente precisamos colocar o Blueprint para dentro do level. Simplesmente arrastando. Lembrando que você pode replicar quanto quiser que o código irá junto. Essa é a grande vantagem de utilizar a Blueprint Classes. Pois você não precisará refazer esse código para cada ponto de luz. Vamos ver esse código funcionando em tempo real simulando pelo Event Graph. E é isso. Espero que tenha dado para entender a diferença entre o Blueprint Level e a Blueprint Classes. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.